LOREN CURTINDO CONTA CAMERON CAMILA SOLTANDO UMA SUPER INDIRETA PRA LOREN LOREN COM SUAS AMIGAS SABATÃO CAMILA NOS DANDO REFRESCOS E BISCOITOS SOBRE O NOVO ALBUM Isso e muito mais agora no plantão I'll never be the same Plantão, sapatão Vai! Gente, seguinte, mais um plantão, sapatão no mar Quanto tempo, Luiz? O que vocês estavam fazendo? Eu não estava passando o vídeo, caralho Calma, relaxa, tá? Estava esperando o conteúdo, refrescos e biscoitos Que as nossas mamães nos deram E eu já quero começar esse plantão com uma bomba, gente Vocês já estão percebendo que contas relacionadas aí a Cameron Contas que ficam expondo Cameron, né? Contas que ficam expondo aí o que todo mundo sabe Mas muitos não falam, estão sendo derrubadas Isso porque, né? Recentemente eu tive meu Twitter derrubado, né? Por conta de algumas coisinhas E assim, eu sou uma das pessoas, assim, pelo amor de Deus, gente Esporádico Mas uma das pessoas que mais fala, né? Mais expõe aqui Cameron E aí, recentemente, a PT Cameron Era um perfil lá no Twitter Ela também teve a conta desativada Tipo, real E a PT Cameron, ela só fala de Cameron Porque eu falo sobre outras coisas também Mas ela só fala de Cameron Ela é tudo relacionada com Cameron A menina respira Cameron Ah, Luiz, será que ela cheira cocaína? Só se a cocaína for cocaína Cameron Mas enfim, ela já criou outro Twitter Então, ó, tá aqui o arroba dela Então segue lá porque é um lugar maravilhoso Se você tem Twitter e gosta de ficar sabendo coisas de Cameron Coisas de Camila e Lauren Dating Segue lá porque é lá também que eu sempre pego refrescos e biscoitos Ó, já aproveita-se, pelo amor de Deus Já me segue também lá no Instagram Arroba AqueleFanTV E no Twitter Arroba AqueleFanTV2 Né, no Instagram eu sempre posto coisas todos os dias Sobre várias coisas Então é interessante você ir lá e seguir Até porque, gente Vocês tem que seguir Porque assim tem que mostrar pra esse povo Entendeu? Que tira nossas contas do ar Que não adianta Vai tirar uma, vai tirar duas E a gente vai fazer outra Vamos continuar expondo Aqui não Agentes de Camila e Lauren Dating Aqui vocês não se criam Eu continuo falando dela E assim, gente Pelo amor de Deus Tem como defender Uma desgraça? Não tem como defender, meus amores Deixa eu falar aqui com vocês Assim, já a bomba do dia A Lauren Pelo amor de Deus Gente, ela curtiu um perfil aí Uma foto de um perfil Que é Camila da Lauren Assim, gente O nome do Instagram é Camila da Lauren Tá? Então assim Ela mesma foi lá Ela mesma curtiu E o interessante desse perfil dessa menina É É um santuário, Cameron É todo dedicado a Camila e Lauren Dating E eu fico me perguntando, né Onde foi que a Lauren comprou essa maconha? Que ela fumou e pegou tanta onda Que está aí nesse tipo de perfil Não é? Curtindo fotos Mas quem foi isso? Dona Lauren Horeg Foi um descuido Foi sem querer Não é? Porque sempre tem essa Ah, foi sem querer Eu saí e curti sem querer Tudo bom Tem que ser sem querer Logo numa conta Completamente dedicada pra você e sua mulher Não é? Só safado Tem gente que acha que isso Não é nada de mais pasmem Mas esse tipo de gente Com certeza não tomou a vacina Minha mãe não me deu a vacina Eu sou super normal Você não é normal Porque você não enxerga nada nisso Sério Não tem como Não tem como a gente Não tem como não enxergar nada nisso Tá atracada Tá entendendo? Porque assim ó Se a Lauren e a Camila não estão mais juntas A Lauren tá com saudades do meu ex Porque fica toda hora Vindo um perfil Não é a primeira vez Não é a primeira Não é a segunda Não é a terceira vez Que eu venho aqui Mostrar que a Lauren tá curtindo coisas De perfis Cameron Né? E aí Se ela não está com a Camila Fica com saudades do ex Ai que saudade do meu ex Né? Never be the same Né? E fica lá curtindo Se não está Né? Se elas estão Juntas É muito amor né gente? É muito amor envolvido Porque mesmo juntas E chalonau Ela ainda assim Sente necessidade De sair curtindo coisas Onde tem A mulher Dela Só que Camila Abre teu olho Camila Ó Vou até botar o óculos aqui Pra você entender A sua gravidade da situação Abre teu olho Camila Tão querendo tua mulher Brods Tão querendo A Lauren fucking herrega Também com as amiguinhas Saíram esses dias Cê tá me entendendo? E foi um roça roça Foi um negócio todo Um postaram no escório A outra repostaram A outra se roçavam Um roça roça Eu não estava aguentando O couro O cheiro Minha mãe abriu a porta do quarto aqui Que cheiro ruivo é esse? Eu falei Calma Calma Que é só um couro queimado aqui Um negocinho Pra gente ter um refresco Um biscoito Não sei se vocês viram o vídeo Mas a Lauren Rolec Estava curtindo uma festinha Na piscina aí Com as amigas E falou Gente Sério Pelo amor Querido Caralho meus amores Caralho meus amores Fica difícil Defender Ah Nem é isso só Nem é só isso aí Porque Porque a Lauren Um tempo atrás Uns dias desses aí Uma semana atrás Curtiu Poxa Dove Cameron Dove Cameron Cameron botou Cameron Gente Eu estou passando mal Já estou colocando O sobrenome das pessoas Cameron Mas enfim A Dove Cameron Né Ela postou uma foto E botou a legenda Carmen Carmen E aí E aí A Lauren Foi lá e curtiu Eu fico perguntando Para vocês Meus amores Será que a Lauren Toda fumada Né Viu lá Cameron Cameron Como a gente Também viu E aí ela foi e curtiu Porque ela achou Que fosse Cameron Às vezes Não é verdade Porque Carmen E Cameron Praticamente a mesma coisa E quem se lembra Que Dona Lucy Né Naquela Naquela treta Da bicicletinha Ela confundiu Voltou Carmen Também no lugar de queima Então Carmen Pode ser até O novo queima A gente não está sapento E às vezes Sair da Lauren Curtir negócio de Carmen É porque ela está Querendo dizer para a gente Que ela está curtindo O negócio de guitarra Lauren Curte Lauren Curte Lauren Curte Carmen Bota Carmen Lauren Bota E já em contrapartida Nós temos Que me enfoquei No cabelo Né Ouvindo a música Aí Do Five Seconds of Summer Que é assim Gente É a primeira vez Que eu ouvi Eu falei Nossa Camila é muito Fangirl Dos meninos Da Five Seconds of Summer Que maravilha Bolinho Incrível Mas aí Eu Pelo amor de Deus Gente esporádico Porque eu tinha acabado De acordar E eu pensei assim Será que essa letra Está dizendo alguma coisa Para a Camila Porque logo depois Que ela postou Stories Cantando Five Seconds of Summer Né Alguns minutos depois Ela postou um stories Cantando uma música Dela nova Que a gente não conhece ainda Então assim Vem comigo Meus amores Vamos ver isso aqui Direitinho Espia só Na letra Five Seconds of Summer É mais fácil Ficar É mais fácil Ir Eu não quero saber Mas eu sei que nunca Exatamente o supletivo Minha mãe me pagou um supletivo E ele não me ensinou A interpretar as coisas direito Porque nós Sempre temos que fugir Hein Lauren Horag Porque a gente tem que fugir E nós acabamos no mesmo Se lembra gente Quem assiste os plantões aqui Eu fiz esse mesmo questionamento Né Entra PR Sai PR Entra agência Entra isso Entra aquilo Mas tudo acaba em Cameron Parece que a Camila Assistiu o meu vídeo Camila Você assistiu o meu vídeo Meu amorzinho Porque isso aqui Ela diz gente Porque nós sempre Temos que fugir E nós acabamos no mesmo lugar Foi exatamente Assim ó Essas palavras Igual que eu disse É como se estivéssemos Procurando A mesma coisa Exatamente Camila Camila não quer diferente Né Camila quer igual ali Pra fazer o negócio Do velcro A mesma coisa Sim E nós realmente Temos que fazer isto agora Bem aqui Com todos os nossos amigos De manhã Podemos resolver isso Resolver isso Exatamente Camila Vocês tem que se assumir Né Com seus amigos E com seus familiares Sino vai ficar Já imagino o sino Tendo um ataque Dos peliculações Não acredito Camila Pelo amor de Deus Camila Vamos fazer mais um contato Com outro homem Pelo amor de Deus Até você ficar mais milionária Meu amor Não assuma isso agora não Camila por favor Isso é sino falando Sino tal Toda maluca Eu te amo tanto Que te odeio Ui Camila te odeio E a Lauren Olha o que você está fazendo com a menina Meu amor Neste momento é tão difícil culpar você Porque você é tão linda Você é tão linda E diz Exatamente Camila você não mentiu A Lauren fucking Herag é linda de morrer E aí gente Logo depois Minutinhos depois Camila postou o trecho da música nova tela Que é assim Você realmente me conhece O futuro e o velho Em todos os labirintos e a loucura Em minha mente Você realmente me ama Quer dizer Lauren fucking Herag Pelo amor de Deus Meus amores A Lauren fucking Herag Conhece a Camila do passado Que é aquela Camila Né De 16 fucking years Né From Miami Cause in trouble In LA E conhece a Camila do futuro A Camila do presente Não é verdade? Mas sempre tem o filho da puta Sempre tem o desgraçado Pra dizer Luiz Eu não acredito em nada disso Luiz Pra mim tudo isso é loucura Quer dizer Meus amores Pelo amor de Deus Até parece que eu quero colocar Alguma coisa na cabeça de alguém Não quero colocar na cabeça de ninguém Tem um aviso aí No início do vídeo Que isso aqui tudo Meu amor Pode ser fantasioso Mas também Pode ser a grande realidade Que a gente ainda não sabe Nisso tudo Uma coisa eu ainda Né Concordo comigo mesmo Dos outros plantões Né Tudo volta pra Cameron Tudo volta pelas duas ali Carcurada Num negócio Tá me entendendo? Inclusive A Camila tava respondendo Um negócio no Twitter Falando sobre o álbum Meu álbum E aí Muitas coisas A gente começou a pensar E meu Deus do céu O álbum tá Praticamente na porta Gente Tá praticamente saindo É capaz do álbum Sair do armário E a Camila Continuar lá Trangafiada Mas o seguinte Uma fã perguntou A Camila Né Que se o álbum dela Fosse Na história Algo assim Né O que seria? E a Camila disse Que ela era Era dos dinossauros Quando os meteoros Entraram ali Ó Papapapapapá Né E mataram todos E foi um caos Foi super cinematográfico Mas foi um caos E eu fiquei pensando Né gente Eu pensei isso Quando eu cheguei lá No PT Cameron A mina pensa Galzinho Quer dizer Será que eu não sou a minha Do PT Cameron E vocês não sabem? Mas assim Mentira Mas assim Será que esse negócio Aí Esse álbum Não vai ter Algumas coisas Aí relacionadas Ao fim Da Fifth Harmony A saída da Camila Da Fifth Harmony Que foi um caos Que foi um negócio Assim né E quando ela fala Esse negócio Cinematográfico E tal Me remete muito Aquela Apresentação Das meninas Onde uma participante Sai do palco Pula E se joga Maravilhosa Então foi tudo Muito cinematográfico Mas por dentro Por trás Dos bastidores Foi um caos Não é mesmo? Eu me lembro muito bem Também dessa época Do fim De Camila saindo E tal Que tudo foi muito Falado E a própria Camila Também Ela ficou um tempo Sem falar E quando ela foi lançar O álbum dela Ela começou a falar Sobre isso E aí deu mais Aquele boom Então assim gente Pelo amor de Deus Eu não estou dizendo Que pode ser Mas assim gente Pelo amor de Deus Se não foi isso Será dois disso Uma outra coisa também Que ela disse A minha pergunta Era qual é a música Favorita da Sino E a Sino disse Que é Anyone Qualquer um Que quer dizer o que? Qualquer um Pode ser o contato Da minha filha Porque eu preciso Que ela faça mais sucesso Não sei gente Pelo amor de Deus Que eu ainda não ouvi Anyone Mas né Sendo a música Favorita da Sino Provavelmente Vai ser a que eu Menos gostei Porque aí Tem coisa Nessa muteta Tem coisa Nesse caroço Tem angu Nessa agulha Tem um pagueiro Eu não sei O que eu estou falando Pelo amor de Deus Uma outra coisa também Que aconteceu Foi que a mina Perguntou Qual é a música Favorita da Camila Algo assim E ela disse Que era A 13 Ou Tenho 13 Então assim Pode ser que o álbum Tenha 13 músicas Pode ser que a música Favorita dela Vai ser De número 13 Ou pode ser também Que ela vai ter um fitting Com a Taylor Fucking Sweet E aí você me pergunta Por que? O que é que tem a ver Luiz? Pra quem não sabe A Taylor Swift O número da sorte dela É o 13 E ela usa 13 em tudo Inclusive nos shows Ela sempre bota o número 13 Assim Na mão Então assim Vai que Elas são super amigas Acho que seria o fitting Do milênio Mas agora Gente Obviamente Pelo amor de Deus Eu quero saber de vocês Luiz Você está doente Luiz Por que você voltou Tomava remédios Caralho E não vinha assim Tão doente Eu não estou doente Gente Isso tudo tem algum sentido Pelo amor de Deus Fez sentido pra mim Encaixou Tenho que fazer pra vocês também Comentem embaixo O que vocês acham Tudo isso Que eu quero ficar sabendo Desceram para o filme Vá 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 Já Vá Já Vá